É que Reed será uma ilha sem vilão nenhum? Ou podemos ter um dos maiores vilões de toda a obra de One Piece? Vamos falar sobre isso após a vinheta! Judge, Caesar Klaw, Quinn e Vegapunk Esses homens fizeram parte do grupo Mads Uma organização de cientistas ilegais Três desses cientistas se mostraram vilões cruéis Sendo Quinn um grande apreciador de armas químicas Já Caesar Klaw tendo sido responsáveis por monstruosidades como as Smiles Drogar crianças e também apreciar armas químicas E Judge por ter o título de pior pai de One Piece Sendo outro monstro e tendo aterrorizado a vida de seu filho Sanji Porém sempre que falamos de Vegapunk Sempre pensamos em um personagem bom Porém com as revelações dadas no capítulo 1061 Vemos que não conhecemos nada deste cientista E vendo que todo o grupo de cientistas Mads são vilões terríveis Será que Vegapunk não é outro cientista Klaw? Um vilão ou vilã sem escrúpulos? Sendo ele mais genial da obra que nós vamos ver na questão de vilania? Qual a filosofia de justiça de Vegapunk? O quanto o personagem sabe sobre as maldades do governo Ao qual ele representa tão fortemente? Vegapunk terá uma filosofia mais próxima de Fugitora Ou mais próxima de Aramaki? O que faz ele ajudar o governo? Será falta de conhecimento das ações reais deles? Alguma chantagem que o governo fez? Ou ela concorda com as ações que o governo toma? Muito mais importante ao meu ver que o gênero do cientista É o que esperar de suas ações junto aos chapéus de palha Nesse novo arco Egghead começou agora E por ser uma ilha completamente dominada por Vegapunk Isso quer dizer que ou esse arco não terá nenhum vilão Ou Vegapunk será o vilão dessa ilha Sendo o quarto cientista terrível dos mares Bom, qual o seu palpite para as ações de Vegapunk? Podemos vê-lo ou vê-la como um possível aliado ou aliada do chapéu de palha? Ou Vegapunk vai causar problemas aos nossos protagonistas? Deixem nos comentários Essa semana vamos falar muito sobre o doutor ou doutora Vegapunk Finalmente o maior cientista de One Piece apareceu E temos muitas questões sobre este personagem Se gostou do vídeo não se esqueça de deixar o seu joinha Se inscreva no canal e ative o sininho Para ficar por dentro de tudo o que sai aqui Agradeço quem assistiu o vídeo Até a próxima Valeu Agradeço quem assistiu o vídeo